Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Natália Garcia e você está no meu canal Natália Garcia Batom e Perfume. Bom, pra quem já entra no canal, vai ver que esse assunto é muito diferente do que eu costumo abordar aqui no canal. Pra quem não conhece, o canal fala sobre dicas de maquiagem, unhas e outras coisas do universo feminino. Mas enfim, hoje eu vim fazer um vídeo muito esperado por algumas pessoas e também que eu sei que tem muitas pessoas que tem vontade de fazer essas perguntas pra mim, mas tem vergonha de fazer. Pra quem não sabe, eu operei, vai fazer, tem 4 meses na verdade, eu operei o estômago, eu fiz a famosa redução do estômago, a famosa bariátrica. E esse vídeo é pra contar um pouquinho da minha experiência e também responder algumas perguntas que foram deixadas nas minhas redes sociais, como Whatsapp, Facebook, Instagram, de algumas pessoas que tenham curiosidade de saber. Primeiro eu vou contar um pouquinho da minha experiência, tá? Eu operei porque eu já não aguentava mais o sobrepeso, eu comecei a engordar aos 18 anos e não parei mais. E eu tentei muitos métodos, eu tentei regime, medicação, spa, tratamento estético, tudo acompanhado com médico junto com alimentação e exercício. E eu até perdia, mas eu perdia pouco, o máximo que eu perdi foi 10kg, e você fala, nossa, mas 10kg é muito, gente, em um ano. E chegava nessa faixa etária de peso que eu perdi, eu travava e por mais que eles mudassem a dieta, a medicação, os tratamentos, eu mudasse os exercícios, não saia dessa faixa etária de 10kg. E em qualquer deslizezinho, em qualquer jacada que eu dava, eu engordava muito rápido, sempre o dobro. E isso foi fazendo com que eu engordasse, 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 engordasse. Pra quem não entende e tá assistindo esse vídeo, obesidade é sim uma doença, tá? Que envolve genética, a área psicológica também, tá? E assim, geralmente quem tá na faixa de obesidade, ela demora muito pra perceber que ela está obesa. Pelo menos foi assim comigo, eu me sentia gordinha, mas até então eu não tinha percebido que eu tinha engordado 55kg, que foi o que eu engordei, tá? Eu só me achava gordinha, eu olhava minhas fotos, me olhava no espelho e me via gordinha, eu não me via obesa. Até o dia que caiu o estalo, eu olhei e eu me via extremamente gorda, me via extremamente obesa. E aí a minha preocupação era, tá, como está a minha saúde? Porque a gente logo assimila o quê? Uma pessoa obesa, ela tem diabetes, ela tem colesterol, ela tem dores no corpo, né, juntas, enfim, várias outras coisas. E eu pensei, meu Deus, será que eu tenho alguma doença? E eu fiz exames e graças a Deus eu não tinha absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mas uma coisa que me chocou bastante foi o que meu ginecologista falou, você engravidar com o peso que você está é muito arriscado. E isso mexeu comigo, porque sempre foi meu sonho ser mãe e tal, e eu não queria passar por uma gravidez difícil. E aquilo ficou na minha cabeça e caiu que eu comecei a assistir documentários sobre obesidades e vi vários índices de como muitas pessoas morrem por causa da obesidade. E eu vi vários documentários também de pessoas que tinham passado pela bariátricas. E foi quando eu comecei a pensar sobre a bariátrica. E calhou, acho que o advogado do meu esposo, ele e várias pessoas da família dele tinham feito o procedimento. E eles eram magros, eu já conheci eles magros e tal, e eles falaram pra mim que tinha sido bem isso na vida deles, que tinha sido bom. Então eu comecei a me interessar muito por isso. No começo, não tive muito apoio dos meus familiares, porque eles ficaram com muito medo do procedimento cirúrgico em si. Eles ficaram com medo do meu psicológico não se adaptar a isso, porque eu vivia comendo, eu comia demais, absurdamente. Então, eles temeram por mim, né? Num momento nenhum eles falaram, não, você é louca e tal. Não, mas eles falaram, Nath, será? Né, tão perigoso. Eles temiam por mim, por amor mesmo. Então eu peguei e comecei a pesquisar médicos. Eu comecei a pesquisar médicos através de pessoas que eu conhecia, tá? Eu peguei números de três cirurgiões diferentes e dois deles eu não cheguei a nem ligar. Por quê? Porque duas dessas pessoas, né, que eram pessoas diferentes, que tinham me indicado os médicos delas, falaram que tiveram experiências ruins com a bariátrica. Passaram muito mal, tiveram muitos pontos contra, colocaram o anel, pra quem não sabe, o anel gástrico, ele é proibido, tá? E elas fizeram aberto. E eu não queria fazer aberto de jeito nenhum. E elas falaram que não, que o médico dela só fazia aberto, porque é muito mais... É prático pro médico operar uma pessoa obesa abrindo ela. Porque ele fica tudo exposto. Já em vídeo, por ter muita gordura em cima dos órgãos, realmente é muito mais difícil. Mas eu não queria fazer de jeito nenhum, aberta. Não queria. Porque eu não queria ficar com aquela cicatriz, e eu sei que o pós-operatório é mais difícil, então eu não queria. Já essa outra pessoa que me indicou o médico dela, falou muito bem, e que foi o advogado do meu esposo. Todo mundo, várias pessoas da família deles tinham passado, todo mundo tinha gostado, tinha ficado satisfeito com o resultado. E ele fazia, sim, a operação em vídeo. E ele fazia pelo meu convênio, e o meu convênio cobria 100% da cirurgia. Tá? Então, falei, não, é nele. Eu comecei a pesquisar, e quando eu pesquisei na internet, eu vi muita reportagem falando bem sobre ele. E eu peguei e marquei. E mesmo ele sendo particular, ele demorava bastante, porque o consultório dele era muito cheio. E existia muita procura pelo serviço dele, pela cirurgia dele. E, assim, eu sou uma pessoa muito cismada com o médico. E quando eu marquei com ele, eu fiquei muito à vontade com ele. Ele me explicou muito bem, ele já conversou, me explicou direitinho, falou, não, a gente opera sim, em vídeo, não tem problema. Seu convênio é algum dos convênios, assim, que é mais fácil de lidar, nunca me deu dor de cabeça. E você é apta à cirurgia, vamos começar os exames. Tá? Ele me encaminhou para vários exames, eu acho que isso é muito importante você saber. Aquele médico que te opera muito rápido, abre o olho, tá? Ele precisa saber exatamente como está a sua saúde antes de te operar. Não acredite nessa coisa, seja qualquer tipo de cirurgia, de ser operado em clínica. A clínica não tem o suporte que pode vir a ser necessário, se caso você tenha qualquer uma complicação, tá? Eu fui operada num hospital, Galileu. E ele me encaminhou para todos os tratamentos físico, psicológico e nutricional, e mais para um grupo de apoio. Ele não operava sem esses requisitos, e sem os laudos médicos de todos os outros médicos, que incluía cardiologista, hidroquinologista, era pesquisado para saber se eu tinha problemas hormonais, físicos, se teria outro tipo de tratamento que resolveria o meu problema de obesidade. E quando todos esses médicos juntos sentaram e falaram, não, ela realmente precisa da cirurgia, foi quando ele marcou minha cirurgia. E isso demorou muito tempo, tá? Demorou vários e vários meses, tá? Até todo mundo me liberar, psicóloga, nutricionista, hidroquinologista, enfim. Tá? Fui para a mesa da cirurgia. Natália, você ficou nervosa? Gente, eu fiquei nervosa exatamente na hora que eu estava num pronto cirúrgico. Eu fui internada um dia antes, o meu médico pedia para ficar internado quatro dias. Por quê? Porque ele prefere que o intestino e o estômago estejam limpo, estejam sem alimentação. E tem pessoas que ele deixava em casa e a pessoa comia, então eu chegava lá e dificultava a cirurgia. Eu obedeci, fiz a dieta líquida antes, tudo direitinho. E quando eu cheguei no hospital, eu tomei só um copinho de suco e fiquei em jejum até o dia da minha cirurgia. Tá? Mas você não sente fome porque você fica no choro. Subi, foi anestesia geral. Eu não vi nada, eu não senti nada. Eu só percebi que eu já tinha sido operada quando eu realmente acordei. Tá? Quando eu acordei, eu não sentia dor. Mas eu sentia o meu corpo completamente estranho. Lembrando que, gente, eu nunca tinha feito cirurgia nenhuma na minha vida. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de procedimento médico. A coisa mais grave que eu já fiz foi tirar sangue, tirar raio-x, arrancar o dente. Isso foi o meu máximo. Então eu sentia o meu corpo completamente diferente. Eu não sentia direito as minhas pernas. Eu sentia que a minha barriga estava muito pesada porque eles inflaram com oxigênio a minha barriga. Então ela estava inchada. Eu estava meio grogue ainda da medicação. Eu sou muito fraca pra medicação. Então quando eu cheguei no quarto, meu esposo já estava lá. Eu estava bem grogue, falando nada com nada. E eu estava chiando, reclamando um pouquinho. Mas não era dor, era incômodo, tá? Eu tive bastante gases. Bastante gases mesmo, que é natural da cirurgia. E isso foi o que me incomodou, tá? Voltei pra casa. Eles liberam dois dias depois. Se você conseguir se alimentar. Na verdade eu comi bem pouquinho e vomitei. Mas mesmo assim eles me liberaram. Porque eu já tinha feito refeição antes e não tinha dado nada. E eu estava muito choroninha. Eu estava falando, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí eles me liberaram. Mas eu não tive nada, tá? Eu não tive pressão alta. Eu não tive nada. Ele falou, sua cirurgia foi perfeita. Eu não tive nenhuma dor de cabeça. Foi rapidinho. Foi legal sua cirurgia. O meu médico ele é super, super atencioso. Pra quem é da região de Campinas, Vinhedo, Hortolândia, aqui por essa região, ele é o doutor Ademar Concon. A clínica é dele, Ademar Concon. Lá tem toda uma equipe bem grande, bem especializada. E ele é super legal. Ele não fica te lambendo, assim. O pessoal fala assim, nossa, mas ele é seco. Ele fala o que é necessário, responde tudo o que você quiser saber e tenta te dar a maior base possível. Mas ele é super atencioso. Ele foi todos os dias no quarto, verificou o meu curativo, perguntou se as enfermeiras estavam me tratando bem, se eu estava sentindo dor, se eu tinha dormido, se eu estava caminhando, fazendo respirão. E isso pra mim é o mais importante. Eu não preciso que ninguém fique me adulando. Tá? Vim pra casa. Como é que foi? Gente, foi complicado, tá? Porque eu fiquei com o dreno, eu fiquei com dois drenos, esse dreno incomodou. Não doía, ele incomodava, tá? Eu fiquei muito inchada, com muito gases, muito gases mesmo. E no começo eu comia extremamente pouco, menos do que era o natural pra pessoa que tinha sido operada. Tá? Mas eu não passei fome. Mesmo porque você não sente fome no começo. Tá? Aí eu fui pra casa, vim pra casa, correu tudo bem. Eu conseguia andar. A única coisa que eu sentia no começo era a fraqueza. Eu sentia tontura. Porque eu não estava me alimentando bem. Meu corpo estava acostumado a comer desesperadamente e de repente, de um dia pro oito, eu não estava comendo quase nada, sendo que em quatro dias eu fiquei só no soro. Tá? Então eu cheguei em casa. Então, tipo, quando eu ia fazer a minha caminhada, porque desde que a gente saiu do hospital, a gente já sai fazendo a caminhadinha de dez minutos, a meia hora. Quando eu fazia a minha caminhada, quando eu tomava meu banho e ia vim pro meu quarto pra me vestir, isso já me deixava exausta, já me deixava bem cansada. Tanto é que meu médico perguntou, o que você sentiu? Eu falei, não, eu só senti um pouquinho de fraqueza, preguicinha, sono, essas coisas que também a medicação influencia nisso. Tá? Fora isso, eu não senti mais nada. Dores, eu tomei remédio pra dor, acho que nos dois primeiros dias. Nem era questão de dor mesmo. O primeiro dia foi pro meu marido que me dava a medicação, eu tava bem grogue ainda. E o segundo dia, por precaução. E aí no terceiro dia eu vi que eu já não precisava mais. E eu fui tomar a medicação pra dor depois de umas duas a três semanas. Que eu acordei e parecia que eu estava com câimbra na barriga, doía muito, eu não conseguia levantar. E aí eu fui, tomei e corri pro meu médico, corri na clínica do meu médico, a enfermeira me atendeu, massageou minha barriga, a dor passou. Falou, se ela voltar a doer, você volta aqui, a gente vai fazer uns exames no hospital. Mas não é nada, ela não está dura, ela está normal, provavelmente foi câimbra, gás, alguma coisa do tipo. Tá? Fora isso, gente, eu não senti dor nenhuma. Assim, eu sentia incômodo e umas pontadinhas na costela, mas é gases, é natural. Mas não era nada que me fazia chorar, que me fazia, tipo, ficar encolhida na cama. Não, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era tomar banho, trocar meu curativo e ir pra sala. Sabe? Eu não fiz nada, não arrumei casa, não saí, não fazia nada. Mas eu fui pra casa da minha sogra, eu recebi gente aqui em casa, tá? E eu tava já caminhando desde o primeiro dia. Não teve crise, não. Eu espero ter falado mais ou menos o que, como foi que eu passei esse pós-operatório. Pra mim foi ok, é incômodo, dói um pouquinho, mas dá pra aguentar e vale a pena. Eu vou responder algumas perguntas, tá? Que foram feitas pra mim, como já falei nas redes sociais. E teve a Pathy, ela me deixou no Instagram e ela perguntou, Nath, o que mudou da sua vida, eu tô anotadinha aqui, após a bariátrica? Manda beijo. Um beijo, Pathy. Gente, mudou tudo, tá? Mudou porque a minha estima, ela aumentou. Hoje eu tenho uma autoestima. Não só pelo fato de eu ter emagrecido, mas eu saber que eu estou fazendo alguma coisa que tá me caindo bem, sabe? Eu sinto menos dores nas costas, porque eu sempre senti muitas dores nas costas. Eu ainda sinto, mas eu sinto menos dores. Eu tenho mais disposição pra fazer as coisas. E eu tô... Eu aprendi... Não é que eu aprendi, é que isso mudou rapidamente mesmo. Assim que eu saí do pronto cirúrgico, o meu gosto pelo alimento, tá? O meu paladar, ele mudou. Aquilo que eu gostava muito, tipo, eu amava chocolate, sorvete, bolacha, doce. Isso eu como, mas é rara às vezes. E é bem pouquinho. E eu já coloco um pouquinho na boca, eu já não consigo mais comer porque dá um certo enjoo, sabe? Trava. Antes não dava, antes eu não saciava. Eu queria comer besteira o tempo todo. Hoje em dia é muito raro. Eu continuo fazendo, faço doce, cozinho, faço as coisas bem gostosas aqui em casa desde o primeiro dia de operada. Mas eu faço, levo pra minha sogra, faço pro meu marido, faço quando vai ter alguma reunião de amigas, alguma coisa na minha igreja. E aí eu levo. Tu tem que aprender a se controlar, tá? Não é se esconder da comida, tá? Então, assim, mudou isso. Mudou que hoje eu sou mais feliz, hoje eu sou mais satisfeita comigo mesmo, hoje eu tenho mais autocontrole. Antes a comida controlava a minha vida e hoje não. Hoje em dia eu posso olhar pra uma barra de chocolate, pra uma maçã e dizer, eu vou comer uma maçã e vou ficar satisfeita. Tá? E eu como muito pouco e eu me sinto realmente satisfeita mesmo. Tá? Vamos lá. Perguntaram assim, qual foi o momento mais difícil do pós-operatório? Renata Boaretti. Eu acho que é assim que se pronuncia. Pra mim o mais difícil foi o tempo que eu fiquei com um dreno. O meu médico, ele foi um fofo, porque ele colocou um dreno, gente, imperceptível. Era de silicone, parecia um pedaço de luva latex, sabe? Era dois e eles ficavam ali, eles não tinham aquela bolsinha pra ficar segurando o que sai dentro de você, pra ficar drenando. Ele só saia e ficava no curativo, então eu tinha que colocar curativo. Por que que aquilo foi incômodo pra mim? Eu não conseguia fazer meu curativo sozinha. Quem fazia meu curativo era o meu marido. O meu marido, pra quem não sabe, ele é cadeirante. Ele usa cadeira de rodas. E por conta dele usar cadeira de rodas, mesmo ele usando luva e lavando a mão pra trocar meu curativo, ele tinha muito receio de que infeccionasse meus buraquinhos, os machucados, onde fosse feita a cirurgia. Então ele trocava meu curativo uma vez por dia. Eu acordava, tomava banho e ele fazia meu curativo. Era o único, mesmo se eu tomasse banho de novo, eu não lavava a barriga, lavava só minhas partes. Então ele só trocava o curativo uma vez por dia. Então eu ficava com aquele curativo o dia inteiro. Quando dava por volta de mais seis horas, ele começava a vazar. E aquilo sujava a minha roupa e eu sentia que eu tava melequenta. Então aquilo me incomodou bastante. E outra coisa também é que eu tenho a pele extremamente sensível. Minha pele é muito fina, muito fininha, muito sensível. E o fato de eu ter ficado com muito curativo na barriga feriu toda a minha barriga. Tava tudo assado, tudo machucado. Então pra trocar o curativo e colocar o curativo era terrível pra mim. Terrível, terrível mesmo. Teve até um dia que eu fui na enfermeira pra ela verificar como que tava a minha cicatrização. Se tava cicatrizando bem e tudo mais. E ela falou, nossa, tá cheia de cola e tá com pouco curativo. Era pra tá com mais e tal. Porque eu tava só com o microporo bem pequenininho na cicatriz. E eu falei, eu não aguento mais essa curativa. Eu nem aguento lavar minha barriga pra tirar a cola do curativo. Porque tava muito ferido. E ela realmente viu que estava muito ferido. Minha barriga tava toda assada. Então pra mim, isso foi a parte mais difícil. Foi o momento que eu fiquei com o dreno. Que eu tinha que usar muito curativo. E trocava só uma vez no dia. E a questão de... De ter machucado, assim. Minha barriga inteira ficou vermelha, ficou assada. Foi os momentos mais difíceis pra mim, tá gente? Lembrando que é muito importante que a sua experiência pode ser totalmente diferente da minha. O seu corpo vai reagir totalmente diferente do meu. Talvez o seu estado físico, o seu estado de saúde, já chegue debilitado pra fazer cirurgia. Então o seu corpo vai trabalhar de outra maneira. Então eu quero dar aqui um apoio. Dizer pra vocês o lado de paciente. Não o lado do médico, sabe? Pra explicar pra vocês como eu tô me sentindo. Como que foi pra mim, tá? Elaine Gonçalves perguntou. Como você fez passo a passo as suas primeiras refeições? A nutricionista, ela vai te passar um cardápio. Pra mim foi... Gente, eu não lembro quantos dias, mas foi. Tantos dias, eu acho que foi... 15 dias de dietas líquidas e coada. Depois mais 15 dias de dieta líquida não coada. O que é essa coada? Você bate no liquidificador e coa. O caldinho que sai, você toma. Não é ralo igual água não, tá gente? Que eu vejo a gente tomando pra essa água suja. Não. É grossinho, mas assim, pedaço. Sem fiapo. Aí vem mais um, mais 15 dias. Você toma batido, mas sem peneirar. E a terceira você só amassadinho. O que você quiser, tá? É carninha, bastante verdura e legume. Caldinho de feijão. Mas eu não indico feijão, porque vai aumentar os gases. E você vai sentir mais dores ainda. Tá? Então eu não indico cuidar feijão. Eu não comi feijão, não. E aí depois disso, você volta na sua nutricionista. Ela vai passar um outro cardápio. E você vai estar liberada pra comer tudo com muita responsabilidade e muita calma. O que é muita calma? Você vai ter que reaprender a mastigar, a comer com calma e a comer pouco. Até hoje eu coloco uma quantidade num prato que eu não aguento comer. Porque eu ainda não aprendi a colocar ali a minha alimentação. Hoje em dia eu sei o que eu consigo comer mais do que tem disso, sabe? Eu como alguns alimentos mais do que outros. Tipo, eu não como mais arroz. Massa. Eu como bem pouquinho. Já com fruta e legume, eu consigo comer uma quantidade maior. Então, eu não tive crise com a alimentação. Eu fui liberada bem rápido pra dieta comum. Tá? E eu não tive crise. E no começo eu vomitava algumas vezes. Porque às vezes eu comia muito rápido. Eu desengoli um pedaço grande. E aí acabava voltando. O que é normal. Mas hoje em dia eu não passo mais mal. Porque eu já aprendi a mastigar. A dar um tempo pra comida descer e tudo mais. Lembrando que eu não tenho anel gástrico. Porque foi proibido. Precisa da ajuda de alguém? Gente, eu acho que precisa. Eu sou muito mole. Sou muito chorona. Mas eu acho que não dá pra você ficar sozinha. Pelo menos no primeiro mês. Nossa, Natália. É um mês. Sim. Vai debariar da sua cicatrização. E se a sua cirurgia é aberta ou fechada. Mas eu precisava de ajuda do meu marido, tá? Eu não conseguia baixar. Então, pra botar aquela meia. Pra vestir short. Calça. Calcinha. Eu não conseguia. Meu marido que me vestia. Ele que arrumava meia no meu pé. Porque você fica aquela meia antitrombose. Durante 15 dias. É... E pra trocar os curativos também. Não conseguia trocar os curativos sozinha. Eu até ajudava ele. Mas sozinha. 100% sozinha. Eu não dava conta. Principalmente na primeira semana. Que a sua barriga tá enorme. Enchada. Tá? Então, eu acho que sim. É importante você ter ajuda. Ou de uma mãe. Ou de uma amiga. Aqui ficou o meu marido. E meu sobrinho também. Vem me ajudar. Porque, como eu já falei. Meu marido usa cadeira de rodas. Não tinha condições de eu pegar a cadeira de rodas do meu marido. Pra descer do carro. Os animais podem ficar em casa? Eu tenho três cachorros. Aqui em casa. E dois... Na época eu tinha três passarinhos. Hoje em dia eu tenho só dois. Os passarinhos ficaram normal. Dentro de casa. Eu só não pegava eles na mão. Porque eu tenho o hábito de pegar. Eu não pegava. E os meus cachorros... É... Um deles é extremamente grande. É um São Bernardo de 80 quilos. Então, eu não brincava com ele. Porque ele é muito estabanado. E ele pula. E ele pula não é maior do que eu. E eu tinha muito medo dele me machucar. Bater na minha barriga. E me derrubar alguma coisa do tipo. E os meus cachorros... Gente, ficou normal. Assim. Eles não tem o costume de dormir em casa. Eles entram dentro de casa e saem. Mas nesse período... Eu deixei eles mais no quintal. Por medo mesmo de bactéria. Porque às vezes é um pelinho. Não entra ali na sua cicatrização. Na sua fissurinha. Né? Naquela ferida. E pode se infeccionar. Por mais limpinho que eles estejam. Pode se infeccionar. Então eu deixei eles em casa sim. Mas eu não fiquei mexendo de maneira nenhuma neles. Não fazia carinho. Eu fui fazer carinho após eu ter tirado o treino. E que eu tava bem sequinho. Bem cicatrizado. Mas era só tipo... Chega, chega, chega. Bem rapidinho. Por precaução. Tá? Não queria correr o risco de ter uma infecção. Meias. Até quando usar? Pra mim foi mandado usar durante 15 dias. Eu não conseguia usar 15 dias. Porque a minha meia estava garroteando. Então o que 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 acontecia? Ela ficava roxa e feria perto do joelho. Então eu peguei... Eu tirava. Eu ficava um tempo sem. Colocava, tirava, colocava. Tirava, colocava. Tá? Mas eu não tinha risco. Eu não tive nenhum problema com trombose. Nada. Tá? Cinta. É necessário? A cinta só é necessário pra quem faz a cirurgia aberta. Pelo menos segundo o meu médico. Tá? Eu fiz a cirurgia em vídeo. São 5 buraquinhos desse tamanho. 3 deles inclusive já desapareceram. Faltam só 2. Que ainda tá com a cicatriz feinha. Tá? E... E eu não precisei usar a cinta. Ele falou que não tinha necessidade. Porque eu fiz em vídeo. Se eu fizesse aberta. Ele opera também aberta. Teria sim que usar a cinta. Pra botar tudo num lugar e segurar bem. Tá? E eu não quis fazer a aberta. Pelos relatos de quem eu conheço. Que fez a bariátrica. A aberta é muito ruim. Você sente dor. É mais difícil de você fazer tudo. Tá? É. Dor. É aquilo que eu te falei, gente. Não chega a ser dor. É muito incômodo. Você não fica normal, sabe? Eu parecia que minha barriga cai no chão. Que minha barriga não era minha. Que meu corpo não era meu. Eu tava bem estranho. Mas não é dor. É muito incômodo. É bem ruim. É desgastante. Cansativo. Você fica sempre cansado. Sempre mole. Mas é assim. É só as primeiras três semanas. Depois volta ao normal. Tá? Tanto é que eu acho que na terceira... No finalzinho da terceira semana eu já dormi de bruxo. No começo eu só conseguia dormir sentada. Tá? Mas... E de lado. Mas é a impressão. É meio que uma impressão mesmo. Porque eu lembro que no hospital, por eu estar mais medicada, eu não sentia nem os incômodos, nem os gases, nem nada. Eu fiquei a impressão que eu tinha que tinha alguma coisa na minha costela. Que tava errado alguma coisa na minha costela. Mas era gás. É... Eu ficava até de lado. E eu lembro que meu médico chegou, eu tava de lado. E eu falei... Eu dormi de lado. Ele... Não. Não tem problema. Tá doendo. Tá vazando mais do que o normal. Eu falei... Não. Então não tem problema. Se você aguenta. Né? Medo. Você... Se eu tive medo. Gente. Olha. Eu não tive medo. Mas eu orei muito. Eu pedi muito a Deus. Pra que se não fosse da vontade dele. O médico simplesmente falasse que não dava pra me operar. Ou que alguma coisa acontecesse e eu não operasse. Tá? E eu orei bastante. Eu falei... Deus, foda a tua vontade. Coloca segurança no meu coração. Coloca calma. Tira toda a angústia. Todo o medo. Eu quero estar bem naquele dia. E isso realmente aconteceu. Eu estava bem calma. Eu estava sorrindo. Meu irmão estava lá. Meu marido estava lá. E todo mundo me viu bem. É... Só que na hora que eu entrei em ponto cirúrgico, gente, eu tenho muito medo de injeção. Muito. Que eu vi tamanho da agulha pra tomar anestesia, eu comecei a tremer. E eu me tremia todinha. O corpo todo. E você tá sem nada. Pelado e for horrível. Aí ela falou... Natália, que isso? Eu falei... Não, é que eu tenho medo de injeção e tal. E aí ela foi, trocou pelaquela pequenininha de bebê. E aí ela primeiro me deu uma medicação com a Kelly. E aí quando eu fiquei calma, a medicação pra ficar bem relax. Quando eu fiquei bem relax, ela foi lá e me deu anestesia. Só que eu já nem vi. Então, assim, foi só isso mesmo. Medo da agulha, medo de injeção e tal. Aquele nervosismo. Mas minha psicóloga falou que, gente, quem não fica nervoso nessa hora é louco. Tá? É super normal. É... Trombose. Eu não tive trombose nem nisso, nem nada. Nem problema no pulmão, nem nada. O que acontece é que você, por você ser obeso, né, você fica lá, plano, bem retinho. E aí o seu sangue desce, que é completamente, né, o sangue desce, faz a circulação. E quando ele vai subir, ele encontra a sua barreira, que é a barriga, a coxa, aquela quantidade de gordura. E ela não consegue subir. Por isso que é feito o teste de... Num vascular. Pra verificar se você tem uma boa circulação. Quando eu fui lá, o médico falou que a sua circulação é ótima. E realmente, porque dá pra você ouvir. Ele coloca o microfone e você ouve a sua circulação. E era extremamente barulhenta. Parecia que tava acontecendo uma guerra dentro de mim. Sabe? Era muito barulhenta a minha circulação. E ele falou, ó, é ótima. Sua circulação vai e volta. O seu sobrepeso não está afetando em nada. Então, ele colocou lá. Que todos os meus médicos, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor. Estava dizendo que o risco era baixíssimo. Né? Da minha cirurgia. Que eu não corri o risco de trombose. Aquela coisa pulmonar. Nada dessas coisas. Então, eu não tive nada disso. Lá também parece que tem uma máquina que fica ligada nas suas pernas massageando. Eu não cheguei nem a ver isso. Se tem ou não tem. E assim, mas é aquilo. Quando a pessoa tem um risco muito grande de ter trombose, a pessoa tem varizes e tem problemas de circulação e tudo mais, eles já tomam um cuidadinho antes. Eles fazem um tratamento antes. Você fica tomando umas injeções antes. Eu tomei a injeção pra evitar só um dia antes da cirurgia. Por precaução. E só. Tá? Mais nada. Mas ele falou que é natural. Então, eles dão pra todo mundo essa injeçãozinha. Só por precaução mesmo. Mas quem tem já uma dificuldade, fica tomando... já fica tratando antes. Eu não precisei. Meninas e meninos, eu espero, assim, ter ajudado de alguma forma. Procure um bom cirurgião. Uma boa equipe. Não só um bom cirurgião, mas uma boa equipe. Eu optei por passar por toda a equipe do meu médico. Da clínica do meu médico. Cardiologista, sindrocnologista, enfim. Todos. Por quê? E os que não eram dele, foi indicado por ele. Porque é muito mais fácil, na hora de acontecer alguma coisa, e você sofrer alguma coisa lá, né, porque a cirurgia tem seu risco, daquela equipe que já se conhece, se entender. Então, é mais fácil pra eles dialogar. Não, vamos fazer assim que vai ser melhor pra ela, ou vamos fazer esse procedimento. Se você não faz isso, ele não vai ter esse suporte. Então, procure uma boa equipe médica. Médicos que vocês se sintam confiáveis. Ore muito. Pede pros seus parentes entrarem em oração. Coloca diante de Deus. Porque ninguém é melhor do que Deus pra colocar a mão na sua cirurgia e fazer toda a diferença. E pense bem, tá? Eu fiquei um ano, um ano, pensando, indo ao médico, voltando, desistindo, fazendo. Falando, ai, moça, será e tal, pra decidir que não, realmente, agora eu vou fazer essa cirurgia. Tá? Então, foi um ano. Não por medo, mas eu queria ser precavida. Eu acho que a gente tem que ser sempre em qualquer cirurgia. Seja plástica, seja necessária, enfim. Eu acho que você tem que pesquisar bastante, pensar bastante. Eu estou aqui à disposição. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, deixo aqui embaixo. Com certeza eu faço outro vídeo respondendo. Pras mulheres que são mais vaidosas, se vocês quiserem saber como que tá... O que eu estou fazendo de exercício físico. Como eu tô cuidando dos meus cabelos que cresceram bastante depois da minha cirurgia. Que eu cortei ele aqui antes da minha cirurgia. Se quiser saber quais são os cuidados que eu tô tomando com o meu cabelo, com a minha pele, com o exercício físico. Se eu tô mantendo alguma dieta específica. Se eu tô tomando medicação. Todas essas coisas. Se vocês quiserem, eu posso ir tá fazendo outros vídeos. Pra continuar contando as minhas experiências e o que eu tenho feito pra ajudar. Pra me sentir também útil, sentir que eu tô fazendo alguma coisa. A bariátrica, ela não é um milagre, pessoal. Ela é um instrumento. Então você tem que sim continuar se esforçando na alimentação, no exercício físico, enfim. Em todas as coisas, tá? Então deixa eu ir, que daqui a pouco eu tenho que malhar pra ficar fortinha. Então é isso. Um grande beijo. Que Deus abençoe que essas cirurgias sejam abençoadas. Tchau!